Fala galera, Cineflux na área, e essa vez eu vou falar sobre o trailer de LEGO Star Wars pontos aterrorizantes. Sim, tá, só que antes de falar sobre isso você já sabe né, não é inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, falou? Então, o Disney Plus vem com mais um especial temático né, pro Halloween, só que vai estar estreando no dia 1º de outubro, e não lá no final do mês quando é o Halloween, tá? Chamado Pontos Aterrorizantes, LEGO Star Wars Pontos Aterrorizantes. Já começo falando sobre a dublagem, que eu esperava no mínimo a dublagem dos filmes, não é? É, pode ser, quem sabe, o filme já aconteceu, e no filme está a dublagem certa pra gente, né, que é só, mas só esperando pra conferir. A gente acostuma com a voz né, então... Isso aí, não adianta, a memória afetiva é uma merda, tá? O pessoal sabe disso. Cara, o trailer é praticamente uma recontagem da... De toda a saga Skywalker né, só que com um tom de terror né. E o lado mau é ganhando né. Você vê que o Vader tem um... Como é que é? O resort. O resort. O resort. O park, tá sendo inaugurado no resort do Vader. Ele tem um empório. Cara, aí diz que vai treinar o Luke, pro Luke com ele, que ele vai treinar o Luke, pro Luke quer ser piloto. Você tem os Cavaleiros de Rain tentando convencer o Ben Solo né. Era Ben Solo ainda. Era Ben Solo ainda. Ah, vem com a gente, eu sei o quê. Você tem cenas com o Palpatine. E tem um piloto com unidade BB-8. Que pra mim aquele piloto é o Paul Dameron. É o Paul Dameron. Certeza de ser o Paul, não tem como não ser. É aquele negócio que a gente falou aqui, a dublagem. Se você põe a dublagem do Paul Dameron, tá, do Oscar Isaac, você sabe que é o cara. Pra mim passou... Eu só achei... Só consegui assimilar que poderia ser por causa do BB-8. Eu falei, cara, o piloto é esse aí. Aí é o BB-8, então... Ah, a caracterização também do bonequinho, né. É, porque ele tá com a roupa toda de piloto. Pô, todo mundo que é piloto da Rebelião, da Revistência, tem os trajes praticamente parecidos, né. Então, tá engraçado, tá. Lembrando que ele estreia em 1º de outubro, tá. Não vai ser no Halloween. A temática do mês de outubro praticamente toda é o Halloween. A gente achava que podia estrear lá no final do mês. Eles quiseram começar o mês já com esse especial. Vai que eles têm coisas a mais aí programadas pro final do mês, né. Tem um especial do Muppet. É, pro Halloween também. Só que não saiu o trailer. Muppet na mansão assombrada. Só que ainda não teve trailer. E quando tiver, a gente vai estar comentando aqui também. Eu curti o trailer, só fiquei meio assim com a dublagem. Chega aqui, o que você achou? Então, Chora, o que eu vou dizer pra você? Eu, como todo fã, né, tem aquela tendência de gostar de tudo aquilo que sai referente, né. A Star Wars, a gente é fã, tá. Tá divertido? Tá. Tá engraçado que essa pegada do Halloween não é muito a nossa cultura, essa coisa de cultuar aqui no Halloween, né. A gente sabe que é mais a coisa do gringo mesmo, tá. Quando a gente fala gringo, galera americana, mas que cultua o Halloween, tá. E quem gosta de Star Wars sabe que se existe a maldade, né, o que seria o lado mal, né. Também é personificado pela coisa do Halloween. E você vê lá o lado negro tentando sempre, né, usurpar lá o lado da força, né. Seduzir o lado da força e tudo mais. Eles tentam com o Ben, tentam com o Luke, né. E esse Paul Demeron, né, que o Xará tanto frisou aqui no início ali, né, a gente esperava uma vozinha mais familiar na dublagem. Sim, a gente sabe também que o trailer pode estar com uma voz, a produção outra. Mesmo que não tiver, tá bacana, tá, mas quebra um pouquinho aquela coisa do afeto que a gente tem com as vozes aqui. Tá, a gente sabe que é coisa de contrato e tudo mais, mas enfim, não vai tirar o brilho da produçãozinha, que tá muito bacana. E essas coisinhas de Lego, cara, tendem a ser divertidas. Os jogos, os filmes, as animações, né. As piadas, cara, tem uma piada no final que faz automaticamente referência a Iluminado. Então, quer dizer, quem conhece os grandes clássicos do terror, sabe que vai estar sempre salpicado isso aí, entendeu, no decorrer da animação, tá. Acredito que seja meio que um longazinho, né, animado, né. A gente não sabe ainda tempo, tá, mas sabemos que é lançamento exclusivo no Disney Plus, né, então quem tem Disney Plus vai assistir aí com exclusividade, tá. E vamos assistir antes do Halloween, né, já que é pro dia 1º de outubro, né. Isso aí. Assistiremos, vamos trazer pra você aqui o especialzinho do cinema que a gente achou, a gente gostou da piada, se mantiveram as vozes e tudo mais, tá. Fiquem tranquilos que logo na sequência que a gente acabou de assistir o especialzinho de Halloween lá do Lego Star Wars, a gente vai trazer pra vocês aqui no cinema, beleza. O trailerzinho, se você não viu ainda, vai estar aqui na descrição, né. Isso aí. Tá o trailerzinho lá na descrição. Ah, não tenho Disney, por que não vieram ver o trailer? Clica lá na descrição. Gostou? É fã de Star Wars? Você é fã de Star Wars e eu não tenho Disney ainda? Não tô te olhando. Mas enfim, tá. Bom, é isso. Beleza? Especialzinho, Lego Star Wars, como é que é o subtítulo de botar, né, Charalho? Contos Aterrorizantes. Contos Aterrorizantes, Lego Star Wars, dia 1º de outubro de 2021, exclusivo Disney Plus, tá. Bom, agradecendo vocês sempre, tá, que assistam a gente aqui até o final. Você então o quê? Fã de Star Wars, fã das produções Lego, gostou do nosso videozinho, quer compartilhar aí na sua rede social? Pode compartilhar à vontade, beleza? É isso, né, Charalho? Isso aí fica mais por aqui, ó. Até a próxima. Bora! Carma, tio. Bora! Você vai chamar isso aí, né? Uhum. É Lego Star Wars o quê? Contos Aterrorizantes. Tu botou a data ali? Negócio temático. É, podia deixar pra data mesmo, né, não custava nada. É streaming, pô. Vamos, nossa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.